Este programa é um oferecimento gigante de jogos. Borygames.com.br Iludo Brasil Olá, galera! Bem-vindos a mais um Jack Explicador. E hoje eu vou trazer para vocês Shadowrun Crossfire. Sim, para quem não conhece, esse universo era muito popular no final dos anos 80 e início dos anos 90, que é um universo de RPG que mistura fantasia com orcs, trolls, magia e cyberpunk. Exatamente. Upgrades, hackers, internet e armamento pesado funcionavam muito bem nos rolling plans dos anos 80 e 90. Será que funciona agora como deck building? Vamos dar uma olhada, vamos fazer uma partida rapidinha e no final eu digo o que eu realmente acho de Shadowrun Crossfire. É isso aí, galera! Então vamos começar nossa partida de Shadowrun Crossfire. Shadowrun Crossfire é um cooperativo com mecânica de deck building. A gente já falou sobre essa mecânica algumas vezes aqui no programa. É uma mecânica onde cada jogador vai construindo o seu personagem, vai comprando novas cartas e ficando cada vez mais poderoso durante o jogo. Shadowrun se passa num universo maravilhoso que mistura fantasia com magia, elfos, orcs e um universo cyberpunk de corporações, upgrades, internet, hackers e muito armamento pesado. É um dos universos mais riquíssimos das últimas duas ou três décadas de RPG no Brasil e no mundo. Se você não conhece, vale a pena correr atrás. O jogo vem ainda com vários fascículos, eu vou mostrar para vocês depois que conta toda a história do universo Shadowrun. Vamos falar sobre o jogo. Nesse jogo, é um jogo de um a quatro jogadores, mas você sempre teria que jogar com quatro personagens. Que podem ser, no caso aqui, humanos, trolls, anões, orcs. O jogo vem sempre com a versão masculina e feminina. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Humano e a humana. O manã. Vem a orc. O elfo. Todo high tech. Tecno-mancer e tal. E vários personagens para você escolher durante o jogo. Bom, esses aqui são os vilões que você vai enfrentar, como os dragões e as missões de extração. Mais dragões. E você sempre terá um cliente. No universo Shadowrun, as corporações tomaram conta do mundo. E vocês são samurais de rua ou cheios de upgrades e equipamentos mágicos e tecnológicos. Que estão, na verdade, procurando sempre por novas fontes de renda para comprar novos upgrades. E assim, então, poderem ficar mais fortes, mais poderosos e conseguirem mais clientes. Para novas missões e aventuras. É um universo maravilhoso. Cheio de potencial. Cheio de expansão. Vamos falar sobre o jogo, tá? No início da partida, você vai escolher uma das quatro características que seu personagem vai ter. Você vai poder escolher entre ser um mago, ou um hacker, ou um street samurai, ou ainda um face. Face é o malandro de rua. É aquele cara que manipula as informações e faz com que as coisas aconteçam para que ele se dê bem. É o face, tá? E nesse jogo, como eu falei, ele pode ser para um ou quatro jogadores. Mas você sempre terá que jogar com os quatro personagens. Eu hoje vou jogar com quatro jogadores, tá? Bom, eu sozinho, com umas três amigos imaginários, tá? Mas cada um terá, então, um papel nessa aventura. Se eu estivesse jogando apenas com dois personagens, digamos, o anão e o orc, cada um dos dois teria que ter duas personalidades, ok? Assumir duas personalidades para jogar. E vocês vão entender por que isso. Porque o jogo, ele fica mandando algumas coisas. Isso acontece com o hacker, ok? Então, o hacker teria que estar lá na mesa para receber aquelas cartas. Isso vai acontecer com o mago. E o mago está sempre na mesa para receber aquelas cartas, tá? Bem, vamos voltar aqui como que estava. O mago era aqui, não. O mago era aqui, você era aqui, o anão é aqui mesmo e o chute samurai é o troll. Bom, essas fichas, tá? Elas são em papel laminado e vocês podem ver aqui que eu já fiz algumas partidas, tá? Jack, sou eu, tá? Já fiz algumas partidas. Esses slots aqui são para você colocar os upgrades. Os upgrades vêm assim, tá? Em stickers, em adesivos, que você vai comprando com karma. Karma é a moeda desse jogo, tá? Então, quando eu termino uma aventura, eu ganho experiência em karma e eu troco essa experiência por novos upgrades, tá? Que vão me deixar mais poderosos. Então, upgrades começam custando 5 karmas e vão para 10, aí depois vão para 15, 20 e vão chegar a 40 ou 50, tá? E vocês vão ver isso no final da partida que eu vou mostrar como é que funciona. Jack of everything. 20 karmas, eu não preciso comprar isso. Bom, e esses karmas de série Z, você tira ele e cola nos slots, tá? Cada personagem desse vem com 4 slots e, à medida que você for conseguindo acumular karma, eu já fiz outras aventuras e eu já acumulei 4 karmas em cada personagem, mas 1 karma eu consigo comprar algum upgrade, tá? E eu vou colar um aqui, outro aqui, outro aqui. Se eu tiver, por exemplo, 5 karmas, eu vou colar um. Se eu tiver 10 karmas, o total de upgrades que eu tenho tem que ser o total de karma que eu tenho. Então, eu teria que somar 10, 32 de 5 ou 1 apenas de 10, colando um novo por cima do antigo. Se eu ver no final, não quero confundir vocês agora, não, tá? Mas esse é o humano Jack, tá? Ele é um face. E os meus amigos imaginários de hoje, vocês já conhecem alguns, tá? Esse é o troll Igor Knopp. Valeu, Igor. Você hoje vai jogar comigo e nem sabia disso. O meu outro amigo imaginário de hoje é o dwarf, o anão Gru. Gru, ok, Gru? E o último, que sempre será o primeiro, Fel, o Orc. Será o Fel, será o Orc mágico. É uma brincadeira, tá? Eles não estão aqui, não vão jogar com a gente, mas como eu vou ter que dar nomes aos meus amigos imaginários, pelo menos vão ser amigos de verdade. Então, vamos lá. Vamos começar nosso jogo, deixar de papo. No início de cada aventura, cada personagem, então, cada jogador recebe o personagem, cada personagem tem aqui o seu deck inicial, tá? Com este número aqui de cartas. Vocês vão ver que o Face é diferente do Street Samurai, tá vendo? Cada um começa com um set de cartas básicas, sempre o mesmo número. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete cartas. Mas sempre com uma combinação diferente, tá? E cada um começa também com quantidade de dinheiro diferente e poderá comprar também um número de cartas diferentes, tá? No início de cada partida. Vamos ver primeiro aqui o humano, tá? O jogo vem, então, com esse set de cartas básicas, são todas iguais, tá? E vamos ver o nosso humano Face aqui. Ele tem quatro cartas vermelhas, ok? Vamos lá. Quatro cartas vermelhas. São todas iguais. Um, dois, três, quatro. Ele tem uma carta preta. Uma carta preta. Aqui, agora, uma azul e uma verde. Uma azul e uma verde, ok? Esse tanque é o deck inicial do nosso amigo Jack, o humano, tá? A gente vai embaralhar isso aqui e já voltamos já pro Jack. Vamos fazer agora a mesma coisa pra todo mundo aqui, tá? Sempre seguindo o seu set inicial. Vamos lá. Então, começar assim que é mais fácil. Deixa eu abrir um pouquinho aqui pra vocês verem. Aqui, o verde. Um, dois, três, quatro. Ok? Quatro, um e um. Um, dois, três, quatro pro samurai. Um e um. Isso aqui, um pra cada um. Um, dois, três, quatro pro mago. Quatro cartas do mago. Mais um aqui, mais um aqui, tá? Então, fizemos os decks de todos. Todos eles são diferentes, tá? A gente embaralha bem cada um desses decks, tá? E eu vou colocar ele aqui, em cima da figura de cada um deles. Não, vou botar isso aqui aqui pra gente. Mais fácil, tá? E aqui também. Vamos embaralhar. Por que eu vou jogar com quatro personagens? Eu poderia jogar apenas com dois personagens, tá? Fica até mais fácil de eu controlar. Mas eu acredito que esse jogo, ele é desequilibrado com apenas dois jogadores. As aventuras vêm até já com algumas facilidades pra tentar equilibrar, tá? O jogo com dois jogadores. Por exemplo, você começa com mais dinheiro. Você começa também o jogo com algumas facilidades de deck, de compra e tal. Mas, mesmo assim, não é equilibrado, tá? Porque é um jogo de sinergia entre personagens. Então, quanto menor o número de personagens, menos sinergia eu terei na minha partida, tá? Então, eu quero tentar com vocês. É bem mais complicado pra mim, tá? Vou ser sincero com vocês. Se eu esquecer ou errar alguma coisa, porque eu tô tentando controlar quatro personagens, tá? E eu vou tentar não errar, tá, galera? Mas me desculpem antecipadamente caso eu faça, comete alguma garfe. Bem, vamos começar, então, a nossa aventura de hoje, que é a Crossfire, tá? É o seguinte, tá? Nessa aventura, the job, tá? Entrar foi fácil, exatamente como o Mr. Johnson prometeu. Mas, you've got to have a company. Nós tivemos companhias muito perigosas na saída, quer dizer, pra fugir. Foi muito... foi outro papo. Dificuldade é normal, não precisamos de nenhum upgrade, tá? Então, é uma aventura inicial, básica, pra você ir evoluindo. Nesse jogo, é assim, tá? Você começa com aventuras mais simples e você vai contando uma missão. Cada aventura dessa te traz um novo desafio e você vai ganhando pontos para conseguir depois passar para outras aventuras e ir evoluindo cada vez mais o seu personagem. E você vai exigindo também de muito mais upgrade, dificuldades e tal, tá? Olha lá, nessa aqui, por exemplo, Dragon Fight, você tem que ter alcançado pelo menos 70 karmas em upgrades, ok? Quer dizer, vai apanhar muito ainda aqui com empreguinhos mais baratinhos tentando trabalhar para o Mr. Johnson, tá? Bom, nessa aventura é o seguinte. O time entrou, tá? Nesse run, que eles chamam, tá? Por isso que é shadow run. E vai ter que tentar sair agora com a informação. Normalmente são informações que você tem que conseguir para corporações multinacionais. E aí, ele vai acontecer em três cenas. Na primeira cena, nós vamos enfrentar quatro obstáculos, são um para cada jogador, tá? Na cena dois, cinco obstáculos, que é um para cada jogador mais um. E na cena três, enfrentaremos seis obstáculos, que é um para cada jogador mais dois. Se conseguimos vencer todos esses obstáculos, ganharemos a grana, ou seja, o karma prometido por Mr. Johnson. Caso não consigamos, teremos de repente que abortar a missão e ganharemos apenas um prêmio, uma bonificação, uma pequena bonificação. Vamos ver como isso funciona da seguinte forma. Eu vou botar isso aqui de lado, tá? E aqui em cima, aqui na mesa, eu vou ter o meu mercado negro, tá? O que é isso? São, como eu falei, é um deck building, tá? Então, são cartas que você vai poder comprar durante o jogo com dinheiro, tá? Esse aqui, no caso, custa cinco yenzo, não sei qual é a moeda aqui, tá? Prata, cinco pratas, quatro pratas, essa kataná. Você tem alguns feitiços, tá? Como essa bola de fogo, custa nove pratas. E você vai conseguindo pratas à medida que você for destruindo, matando os vilões. Depois, você pega a grana deles e você vai poder comprar essas cartas no final do seu turno, tá? Então, no início da partida, nós temos que montar o nosso mercado negro, tá? Então, nós pegamos todas as cartas de mercado negro, tá? E vamos montar a nossa oferta, que são sempre seis cartas... Opa! Seis cartas... A nossa exposição... Um chicotinho... Um black market contact, um contato nosso, um black market... Uma kataná, que é mais perto que vocês verem lá... Um covering fire... Icon grab... E uma negociação, tá? Essas cartas vão estar à nossa disposição para comprarmos... No final de cada turno de cada um dos nossos jogadores, tá? Com essas cartas, nós vamos estando... Vamos aumentando esse nosso deck inicial de cada um dos aventureiros. Bem... Cada aventureiro também começa com um número específico de grana. Jack, o humano, começa aqui com... Três ienes, tá? Então, tá aqui... Um, dois... Três ienes... Três ienes... E... Vida dele... Aqui começa nos cinco. O jogo vem, tá? Com esse outro token aqui de vida inicial. Máximo health, na verdade. Por quê? Já vem impresso aqui na tela, na folhinha, tá vendo? Cinco. Que é o inicial. Máximo que você pode ter. Eu nunca posso ganhar mais energia do que o cinco, tá? Mas, se eu tiver um upgrade... Tá? Que me dê mais energia... Eu vou poder, de repente, começar aqui, tá? E aí, por isso que existe este token. Nós não vamos usar ele por enquanto, tá? Vamos usar apenas para controle de energia. Começamos... O humano começa com cinco. Começa com três dinheiros. E ele compra... Baralha bem isso aqui. E compra... Quatro... Chega mais perto pra você ver aqui. Quatro cartas, ok? Então, vamos comprar logo as quatro cartas do Jack. Um, dois, três, quatro. Vou botar esse deck dele aqui. E vou botar as cartas... Como nós vamos jogar aberto, vou botar as cartas abertas aqui, tá? Agora, vamos para o Igor. Igor, o troll. Dois dinheirinhos, Igor, pra você. Você não gasta tudo. Mas você tem sete de vida. Você é muito mais poderoso, tá? É o cara que vai na frente. Não é isso? Vai tentando abrir caminho pra todo mundo aí. E... Deixa eu ver... Aqui você começa com três cartas na sua mão. Vamos trabalhar o baralho do Igor. Por isso que eu não uso os livres, tá, gente? Deck Builds tem que baralhar tanto, mas tanto, tanto, tão complicado. São três cartas pro Igor. E esse deck dele eu vou botar aqui. Não tem algum lugar melhor pra você, né? Aqui do lado, ok? E as cartas aqui. E agora vamos para o Gru. Gru, que é o anão. Ele começa com cinco vidas, tá, Gru? Mas... Com cinco dinheiros. Os anões são ricos, né? Os anões são bem ricos. Cinco dinheiros, tá? E começa com apenas duas cartas. É, tem tudo, são mares de rosas, né, meu amigo? Duas cartas. E o restante... Chega pra lá, Fél? Aqui. Duas cartas apenas. E vamos ver agora o... O... O Orcfell. O mago. Essa brincadeira aí. Vamos pegar no meu pé depois. Mas vamos lá. Ele começa com... Seis de vida. Também é bem forte, tá? E ele que vai começar o jogo, tá? E vamos embaralhar. Comprar, então, no caso... Ele começa com cinco cartas na mão. Muito bom, muito bom. Cinco cartas. Um, dois, três, quatro, cinco. E aqui o deck dele. Aqui pro lado, tá? Vocês vão ver aqui. Cada um, então, começou... O mago com bastante... Óbvio, mais probabilidade de sair cartas de magia. Azul. O anãozinho hacker. Não tem probabilidade nenhuma. Que só tem duas cartas. Mas ele tem mais cartas de tecnologia verde aqui dentro, tá? O Street Samurai, aquele cara de armas. Então, ele saiu com cartas pretas, que são cartas com armas, tá? Mais, provavelmente. E o mano, lábia, solta, saiu com mais três, ok? Cartas de lábia e menos... Não, dinheiro médio. Dinheirinho nenhum. Dinheiro pra caramba. E aquele cara lá ganha apenas um yen. É um duro, realmente. Mas tudo bem. Como que começa o jogo? Nós temos ainda agora três decks que nós temos que falar, tá? Esse aqui são os decks de obstáculos. Existem dois tipos de decks de obstáculos. Os decks normais, que têm apenas um furo de bala, tá? E os decks hearts, que são com dois furos de bala. À medida que o nosso nível de crossfire, nosso nível de intervenção nesse universo de Shadowrun for subindo, que é contado por esse relógio aqui de crossfire, quanto mais cartas tiverem nesse descarte aqui, mais cartas nós vamos comprar do hard e menos cartas nós vamos comprar do easy, tá? Então nós temos que manter, o segredo é manter nesse jogo essas cartas fora do descarte. Vocês vão ver como que isso funciona, tá? Vamos embaralhar então esses decks aqui, de crossfire, que é o relógio do jogo, tá? Deck de crossfire. Um deck de obstáculos, vamos embaralhar bem também. Esse são os obstáculos normais, que nós vamos ter que enfrentar na nossa fuga, tá? Do trabalho bacana, nem roubada é, que o Mr. Johnson nos colocou, tá? Vocês vão ver o que eu tô falando daqui a pouquinho, vocês vão entender esses obstáculos, como funcionam. E esses hards são hards. Olha, isso aqui é um jogo muito difícil, tá, galera? Vou ser sincero com você, é um cooperativo que, jogando com muitas pessoas já é muito complicado. Imagina a gente jogando sozinho, eu com vocês aqui, tá? Mas vamos ver até onde a gente chega, tá? Bem, eu vou começar o jogo no início de cada turno, eu vou te mostrar pra vocês. Atrás de cada ficha dessa tem aqui um playade, tá, com sequência de turno. Então, são as fases. Na primeira fase, você vai jogar uma carta, jogar as cartas na sua mão, quantas você quiser, tá? Depois você vai aplicar dano sobre os obstáculos que você acertou. Depois você vai tomar dano dos obstáculos que estão na sua frente, te atacando. E depois você vai repor, comprar duas cartas, caso você tenha três ou menos cartas na sua mão, repondo assim um pouco da sua mão. Então você terá a oportunidade, caso tenha dinheiro, de comprar aquelas cartas do mercado negro que a gente falou que são tão bacanas, tá? Bem, esse é o turno básico, tá? Aí é que termina o turno e começa um novo jogador, sempre comprando uma nova carta de crossfire, que são eventos, tá? São cenários, são situações que acontecem na nossa fuga, que nós temos que enfrentar também. E ele, aquele tech de crossfire, de cenários, ele é muito, muito cruel. Vamos deixar isso aqui assim, tá? A gente lembrando como que funciona. Bom, quem vai começar o jogo é o Fel. Porque esse partido acontece no sentido horário, tá? Então fica mais fácil a gente controlar desta forma. No início do turno do Fel, então, tá? Nós vamos... o Fel vai comprar um evento. E vamos ler o que esse evento nos diz. Ele... vamos entender como que funcionam essas cartas de evento, tá? Ele tem aqui, tá? Um símbolo de infinito e outro símbolo que é um alvo com quatro. Esse alvo com quatro quer dizer que essa informação aqui só aconteceria caso já estivéssemos em nível quatro. Ou seja, já tivéssemos quatro cartas aqui descartadas desse deck de eventos. Como é o primeiro turno, não temos ainda nada do descarte. Não precisamos nos preocupar com esse vermelhinho aqui com quatro e basta. Mas esse aqui acontece durante todo o round, turno a turno. Por isso que ele é infinito. Ele vai acontecer com cada um dos jogadores. que fala o seguinte, o runner corrente, quer dizer, o jogador da vez, toma um dano no final do seu turno se ele jogou cartas... More than one card that... Ah, cartas com mais de uma cor sete de cor. Jogou cartas de cores diferentes. Ou seja, um dano se ele vai tomar se ele jogou mais do que uma cor, ok, de cartas. E sim, nós vamos jogar mais de uma cor de cartas para conseguir matar os obstáculos. Eu vou entender por quê. Essa carta fica aqui do lado do... Aqui, para todo mundo lembrar, ok? No nosso Black Market, no nosso Mercado Negro, tá? E vamos começar, então, a distribuir na nossa missão. Cada missão vem com um setup diferente, tá? Aqui, nossa cena 1. Cena 1 são... Vire um obstáculo para cada jogador. Então, atire um obstáculo na frente de cada runner. Tá? Esse que nós vamos fazer na primeira cena. Como que isso funciona? Eu vou pegar aquele deck de obstáculos normais, vou virar e vou ver qual é a cor daquele obstáculo. Ele é vermelho, tá? Então, ele vai primeiro para a frente do Jack, ou seja, para a minha frente aqui, porque ele é um obstáculo vermelho. E esta carta, assim que ela entra, ela tem aqui, olha. Flip it. Ou seja, assim que ela entra em jogo, ela ativa essa atividade aqui. Each runner plays four cards from the top of their deck into the discard. Ok? O que é que é o seguinte? Se tiver menos de quatro cartas, não precisa reembaralhar, ok? E descartar mais. Então, cada jogador agora... Agora, cada jogador vai ter que pegar quatro cartas do seu deck e descartar. Vamos começar a isso, então. Descartar aqui em cima, tá? Um, dois, três e... Não preciso descartar a quarta, como ele fala, tá? Perdi aquelas cartas, eu não vou vir para a minha mão agora. Você, agora, aqui, vai fazer a mesma coisa logo, tá? Então, vai fazer um, dois, três, quatro. Exatamente as cartas que você tinha, Igor. Quatro cartas descartadas. Gru, descarta as quatro cartas lá. Um, dois, três, quatro cartas descartadas, ok? É bom isso acontecer no início, tá? Porque não vai afetar tanto a gente ainda. Se essa carta sai mais para frente, o que ia acontecer? A gente não ia aqui, isso aqui só vai ter duas, né? Duas cartas para descarte só. A gente ia ter já tentado otimizar a nossa mão, nosso deck, para conseguir combos e tal. Então, essa carta seria realmente muito, o dano seria fenomenal para a gente. Bom, essa foi a primeira. E ela veio para cá, não porque sou a primeira da fila, mas porque eu sou vermelho e a carta também é vermelha. Vamos, então, comprar a nossa segunda, Crossfire, Crossfire, não, desculpa, obstáculo. É outra vermelha, mas não interessa, porque agora a gente distribui isso no sentido horário. Sentido horário é, vai para frente do nosso amigo Fel, tá? E tem um Flipped ali também, na frente, tá? Mas aquele Flipped tem um alvozinho, ou seja, ele só acontece caso estejamos já com duas cartas no descarto de Crossfire ou mais, tá? Então, a gente não precisa se preocupar com isso, ok? Eu vou mostrar o que funciona cada um disso aqui para vocês daqui a pouquinho, tá? Não se preocupe. E agora vamos para a nossa terceira carta, são quatro, né? Uma para cada. Então, agora no sentido horário, outra vermelha, um elfo, sem nenhum Flipped, ok? Mas vem aqui para a frente do Gru. E agora a última carta aqui para o Igor, que é uma verdinha, tá? Que tem o Flipped aqui, ó. Cycle the card in the black market that has the lowest cost. Quer dizer, recicle a carta no mercado negro que tenha um custo mais baixo. A gente, se tiver mais do que uma, a gente vai escolher uma delas, tá? E essa aqui é a carta, então, do Igor. Vou botar você assim, Igor. Tá? Todo mundo já sabe qual é o seu chute saborai, que esse aqui é vermelhinho. Vou botar aqui, ok? E assim, então, a gente está pronto para começar a aventura, tá? Cada um já tem um inimigo, um obstáculo em sua frente, tá? Um obstáculo em sua frente e terá que enfrentá-lo com as cartas que tem na mão ou poderá ser ajudado pelos outros jogadores em seus turnos, ok? Bem, vamos começar, como a gente falou, no sentido horário. Fel, aquele obstáculo ali na sua frente, ele precisa, para ser destruído, ele precisa de um, dois, três, quatro níveis de dano, tá? No primeiro nível, você precisa dar cinco pontos de dano de qualquer cor. Eu poderia juntar qualquer cinco cartas e dar cinco pontos de dano. Depois desse dano feito, eu teria que gastar, então, um dano azul, depois mais cinco danos de qualquer cor, depois um dano vermelho. Se eu não fizer isso no final do meu turno, você vai ganhar já dois pontos de dano, ok? Bem, e se você usar mais do que uma cor, como o nosso amigo aqui falou no início do jogo, tá? Você vai ganhar também mais um dano, ok? Bem, é um jogo difícil, eu falei para vocês, a gente nem começou a jogar, já estamos levando porrada, Fel. Bem, como que a gente vai fazer isso? Qual é a sua mão? Ah, olha só, eu não preciso fazer necessariamente a minha mão, tá? Eu posso tentar olhar para a mesa e ver quem eu poderia fazer, porque lá eu tenho cinco cartas na mão, eu só poderia, no máximo, causar o primeiro nível de dano naquela carta que está na minha frente, não é isso? E é o seguinte, se eu matar essa carta, quando eu matar essa carta, nós ganhamos lá onze moedinhas, ok? Para comprarmos o que quisermos. É, e por isso que funciona. E então, eu consigo destruir isso aqui? Hum, não consigo com as minhas cartas, eu tenho, vou mostrar para vocês mais uma vez as minhas cartas, as cartas do Fel. Ele tem quatro cartas azuis e uma carta verde, tá? Aquele cara lá não dá para mim, porque ele tem um azul, verde, eu poderia até destruir os dois primeiros níveis, mas não o último nível. Esse cara aqui que está na frente do Igor, ele tem um ponto de cor, aí eu não tenho nenhuma carta vermelha na minha mão, ficaria travado no segundo nível, não conseguiria fazer nada. E o Jack pior ainda, porque o Jack começa já com uma carta vermelha, e o Fel não tem nenhuma carta vermelha agora na sua mão. Eu acho que a melhor opção para ele, realmente, ainda vai ser gastar tudo lá, tá? Vai ser gastar tudo lá, realmente. Ou não. É, porque os outros vão poder me ajudar, tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos gastar tudo nosso lá, tá? Ou não, ou não, ou não, ou não. Porque ele vai me dar dano de qualquer forma, mas cinco é muito difícil conseguir agora o início, né? Eu vou tentar, sim. Eu vou tentar fazer isso, mas eu não vou gastar, não tenho que gastar tudo, um, dois, três, quatro, cinco, caramba, cinco cartas agora é muita coisa. Eu não vou fazer isso, tá? Eu vou fazer o seguinte, para não levar mais dano do que eu precisaria, eu vou ajudar aqui o nosso amigo Gru, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ele precisa lá de um dano azul, e depois três danos quaisqueres, não é isso? Eu tenho quatro cartas azuis na minha mão. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou gastar um dano azul, depois mais três danos azuis, e vou guardar essa quarta carta comigo, tá? Vou guardar essa carta aqui, na minha mão não vou usar ela, e causei, então, dois níveis de dano, que nós marcamos assim, tá? Dois níveis de dano nessa carta já. Eu só gastei cartas azuis, então, não vou tomar nenhum dano extra do nosso evento, tá? Vamos colocar aqui direitinho, olha. Com mais um dano vermelho, tá? Esse Ancient Sentry aqui morre, tá? Talvez os outros ainda possam fazer isso durante esse turno. O que que acontece? Eu dei dano, tá? Eu vou descartar isso aqui. Vou pegar o meu descarte, aqui, ok? Aqui em cima. E agora eu vou... Eu dei dano, agora eu vou tomar dano. Aquela carta lá me dá dois danos. Então eu venho aqui e tomo um, dois danos. Tá? Não tomei o terceiro dano, porque eu só usei cartas azuis. Agora eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que comprar, caso tenha três ou menos cartas na minha mão, eu compro duas cartas. Se eu tenho uma carta na minha mão, então eu vou poder reembaralhar o meu descarte, porque eu não tenho mais compra nenhuma, né? Se for reembaralhar o meu descarte, e vou comprar mais duas cartas. E agora eu poderia comprar alguma coisa lá no Mercado Negro, mas eu só tenho uma moedinha, e no Mercado Negro está tudo muito caro. Vocês sabem disso, o dólar subiu pra caramba. O que tem mais baratinho hoje ali é aquele chicotinho de dois, custa dois ienes, eu não tenho aquela grana, tá? Vou mostrar como essas armas funcionam pra vocês depois. Então assim eu passo, tá? Para o próximo jogador, que é o Gru. Vamos lá, Gru. O que você pode fazer com apenas duas cartas? Eu não posso, o Gru não tem nenhuma carta vermelha para destruir já aquele... na frente dele, ele vai ter que ajudar outra pessoa. O primeiro estágio lá do Fel são cinco cartas, ele só tem duas, cinco cores, ele não pode ajudar ninguém. Igor, ele pode ajudar o Igor com uma carta, e é apenas isso que ele pode fazer, porque Jack também, inicial, é uma máscara vermelha que o Gru não tem. Então vamos fazer isso, né? Vamos ajudar com qual carta? Uma azul ou uma verde? Uma azul ou uma verde? Eu só tenho uma dessas, uma de cada, em meu deck, não é isso? Você lembra aqui, olha. Gru, ele tem... Não, verde eu tenho bastante, azul eu só tenho uma, né? Então eu vou ter a oportunidade de vir mais verde da minha mão. Posso gastar mais verde agora, sem problema, mas eu tenho pouco azul na minha mão, vou guardar o azul, e vou gastar, então, uma verde aqui. Tá? Gastei uma verde ali, causei, então, um ponto de dano, um nível de dano, neste, dizem infeliz, do Combat Hacker. Ok? E, descarta essa carta. Agora, segundo a nossa fichinha, vocês se lembram aqui, olha só, só pra vocês lembrarem, tá? Primeiro, joga as cartas, depois, Apply Damage, que foi o que nós fizemos agora, computamos o dano sobre o nosso obstáculo, e agora tomamos dano, ok? Tomamos dano das cartas que estão na nossa frente, que é, nesse caso aqui do Gru, uma carta que tá na frente dele, que dá dois de dano, dois de dano, vai tomar dois de dano, tá? Ancient Sentry, ok? E agora, ele vai repor a mão, ele só tem uma carta, pra poder comprar duas, uma, acabou o deck dele, então, ele vai pegar esse deck aqui, que tava no descarte, embaralhar, e comprar, mais uma, ok, e agora ele tem dinheiro, tem, ele tem cinco iens, ele vai poder comprar alguma coisa lá, o que que ele vai poder comprar? Vamos ver o que que seria legal pra ele, ele é um deck, é uma cartinha vermelha, verde ele já tem bastante, e alguma que ele possa usar, tem que matar alguém, pra isso acontecer, né? Tá, eu acho que eu vou fazer o seguinte, ele tem cinco, né? Eu vou fazer ele comprar, uma dessa aqui, Wiccan Crab, o que que ela faz? Olha só, ela é uma carta, verde, tá? Que dá, além do dano verde, mais um outro dano, esse outro dano é o seguinte, sempre que eu jogar junto com essa carta, qualquer outra carta verde, eu ainda causo, além do dano normal dela, mais um pretinho, um azul, ou um vermelhinho, bacana, né? Então, é uma forma dele clonar, não sei o que que ele faz. E nesse jogo, diferente dos outros deck builders, quando você compra uma carta, ela vem direto para a sua mão, tá? Pra você usar, tá? Ela não vai pro seu descarte, não. Eu gastei, então, isso custou dois, né? Eu vou lá no banco, e pego três de volta. Três. E lá, no mercado negro, aparece uma nova carta. Uma nova carta. Ótimo. Lightning Bolt, mas custa seis. Caro demais, cara. Caro demais. O que que eu vou usar agora, então? Eu ainda tenho dinheiro, eu posso comprar mais coisas, tá? Eu tenho três bucks ainda, né? Ok. Eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar esta carta aqui, olha, que é negociação, custa exatamente três, tá? Negociação, porque ela tem, além do texto normal, quando ela é jogada, eu tenho aqui embaixo, um último texto, dizendo assistance, que é o seguinte, todas as cartas, que tem esse segundo texto aqui embaixo, eu posso utilizar essa habilidade, de assistir, em turno de outros jogadores. Então eu poderia jogar isso aqui no turno de qualquer um, e essa pessoa então ganharia uma máscara e um outro dano neutro para usar como quisesse, e ele teria um descontinho depois, quando fizesse uma compra no final do seu turno, tá? Então, é uma carta de assistir, eu vou ter que ajudar os outros, vou comprar esta também, tá? Vem pra minha mão, custou três iens. Ih, não é ien, eu tô falando ien, é outro nome, tá, gente? A gente não vê lá no manual. E agora, aparece mais uma vez, uma sexta carta. Eu não tomei um segundo dano, porque, mais uma vez, eu só usei uma cor de carta, não é isso? Ok, então vamos, termina assim o turno do anão, e vamos para o turno do assim, quer dizer, Igor Knopf. Igor é um street samurai, com algumas armas, tá, e a coisa tá feia pra você, né, Igor? Você vai tomar um de dano, ele vai tomar um de dano também. Mais uma coisa que a gente vai poder fazer, é o seguinte, não sei se eu aplico lá, ou eu aplico aqui, um e um, hum, é, eu vou fazer o seguinte, Igor, olha só, deixa eu ver como que isso funciona, tá? Você lembra que eu peguei essa carta aqui, né, de, quando eu usar essa carta, eu uso essa habilidade de cima, eu tô assistindo, ou seja, não está no meu turno, está no turno do Igor, tá? Então, o runner atual, tá, pode pagar uma moeda a menos, para a próxima carta que comprar, no mercado negro, tá? e causar dano igual a, mais uma máscara e mais um ponto de qualquer cor, um ponto neutro, tá? Então, Gru vai assistir, jogando esta carta, para o Igor, tá? Igor, então, ganha, vamos lá, Igor ganha, aqui, uma máscara e um ponto, uma máscara e, três pontos, não, uma máscara mais dois pontos, então, eu tenho aqui, vamos ver se vocês são bons de matemática, tá? Eu tenho uma máscara, aqui, uma máscara, aqui, e um ponto, mais duas armas aqui, que eu posso botar como arma, ou qualquer ponto, de qualquer cor, então, eu tenho três pontos de qualquer cor, e uma máscara, né? Isso. E, ainda tem uma mão, uma carta na mão do Igor, né? Ainda tem uma carta na mão do Igor, que ele usa agora, ou não usa agora? Ele não vai usar agora, Igor. Sabe que se eu não vazar agora, é isso aqui? Se eu usar, eu vou tomar mais dano, não é isso? Eu, até agora, só usei carta preta, no meu turno, né? Aquela vermelha lá, foi assistance, não é no meu turno, tá? Então, se eu jogar mais uma outra cor, se eu vou botar com aquela carta lá, eu vou ganhar um dano extra, não vou usar isso aqui, agora. É uma pena, né? Mas eu não vou usar isso aqui agora. Eu vou fazer o seguinte, vou guardar essa carta, daí, uma máscara e mais três danos, tá? Essas cartas, então, aqui, essa volta para o descarte do Gru, aqui, descarte do Gru, e essas duas aqui para o descarte do Igor, tá? Ele agora recebe dano, um ponto de dano, né? Aqui é um ponto de dano, um ponto de dano, e pode comprar, como ele tem menos que três cartas, só tem uma na mão, ele vai embaralhar e comprar três cartas. Desculpa, duas cartas e ficar com três. Um, dois, e agora ele tem essas três cartas. Agora ele pode comprar alguma coisa, ele tem dois dinheirinhos, dois dinheirinhos, ele tem um quilo mercado negro lá, de dois dinheirinhos, e tem aquele chicote lá que é legal, vou mostrar para vocês, porque ele é um estúdio samurai, tá? E sempre, deixa eu mostrar de perto aqui, sempre que, ai, cara, esse foco tá, é a luz, peraí, Moldo Filament Whip, tá? É o seguinte, aqui, eu posso mover um obstáculo que esteja na frente de outra pessoa e trazer ele para mim, tá? Use o meu chocatinho, traga o cara para mim, e se eu usar nesse mesmo turno uma arma junto, tá? E essa outra PS, outro cara que eu trouxe, não vai poder atacar, esse obstáculo não poder atacar neste turno. Bacana, né? Então, já que ele tem bastante arma no deck, o estúdio samurai vai trazer o chicotinho para ele, custa dois, ele vai pagar dois, e vem para a mão dele, tá? Isso. E, repõe lá em cima, mais uma vez, o nosso mercado negro com outra carta daquela, tá? Ok. E vamos então para o último do round, que sou eu, peguei por último, né? Cavaleiro. E é o seguinte, eu tenho cinco cartas vermelhas e uma verde. O que que eu vou fazer? Ninguém tem assistência para me dar, ninguém tem nenhuma carta com assistência, o jogo está começando, ninguém comprou nada ainda, né? Eu vou fazer o seguinte, eu primeiro vou pegar uma carta dessas e vou botar aqui, pum, um nível desse. O próximo nível são cinco cores, dando, pode ser de qualquer cor ou neutro, mas são cinco, eu não tenho agora, eu só tenho aqui, tá? Vou botar um aqui, aqui eu não posso botar nada porque o próximo nível é uma arma que eu não tenho, aqui eu posso, olha lá, o próximo nível é uma máscara, não é isso? Eu tenho mais uma máscara, eu vou botar aqui também, uma máscara, pum, tá? E o próximo nível ali, que é o primeiro nível ainda, são cinco, que nós não temos, ninguém tem, vai ficar ainda sem, né? Então vamos agora, que a gente jogou cartas, vamos para a segunda etapa, que é Apply Damage. Aqui eu vou dar dano, uma máscara, uma máscara, e isso aqui eu descarto, tá no meu descarte. Agora, aqui não tem nada, aqui, ótimo, vocês vão ver aqui, eu vou botar o meu descarto, isso aqui, tá? E eu faço o último estágio de dano, então nós matamos esse Ancient Sentry, ok? Descarto isso aqui, e assim que a gente mata ele, ele nos dá cinco moedinhas, tá? Normalmente, essa aqui não tem, algumas cartas tem aqui ainda um texto de condição, destruídos, aí acontece alguma coisa, aqui não tem, mas nos dá cinco dinheiros. E como que o dinheiro é distribuído? Mesmo essa carta estando na frente do Gru, tá? Fui eu que matei, eu matei, então eu recebo primeiro o dinheiro e começo a distribuir da seguinte forma. Bem, vamos descartar isso aqui, descartar esse obstáculo aqui, e são cinco, né? Eu vou pegar um, dois, três, quatro, cinco dinheiros, tá? E vou mostrar para vocês. Primeiro, eu ganho um, agora o, em ordem, em sentido horário, tá? O Fel ganha um, o Gru ganha um, o Igor ganha um, e eu ganho o meu segundo, eu ganhei dois, tá? Porque no meu turno que eu matei ele, tá legal? e vamos ver então, agora, Apply Damage, ou seja, receber dano, tá? Ele, esse cara não está morto ainda, ele também está causando um ponto de dano, vamos lá, eu só usei cartas vermelhas, não precisa me preocupar com aquele Crossfire lá, tá? Mas eu tenho aqui um monte de dinheirinho, eu tenho quanto? Espera aí, antes eu tenho que repor minha mão, né? Eu tenho duas cartas na minha mão, menos do que três, eu posso comprar mais duas, então vamos embaralhar meu descarte, que eu não tenho mais cartas nenhuma para comprar, e compro mais duas cartas, Toyn, opa, mais duas vermelhinhas, bom, muito bom, é o cara da lábia, né? É o Face, é o cara da lábia, e eu tenho quanto de dinheiro aqui? Um, dois, três, quatro, cinco dinheiros, vamos no mercado livre lá, que a gente tem no mercado livre de cinco dinheiros, eu sou o cara da lábia, né? Mas, olha, só, é, umas cartas boas ali, cara, eu vou comprar essa aqui de assistir, tá? Aqui tem uma carta aqui, olha só, que é esta aqui, que eu posso dar assistência ainda, que fala o seguinte, eu tenho texto, eu tenho aqui um dano de revólver, mais um dano de qualquer cor neutra, e ainda quando eu uso essa carta, eu escolho o outro jogador, e esse jogador cura um ponto de vida, tá? Bacana, né? E ainda além disso, eu posso usar fora do meu turno, com assistência, para escolher um obstáculo, e aquele obstáculo não pode atacar naquele turno, e eu ainda posso dar um dano para quem eu quiser, um dano de arminha para quem eu quiser. Bacana, né? É, vamos ver como que isso funciona. Eu vou comprar ele, custa 5, tá? Então foi todo o dinheirinho que o Jack tinha, mas isso aqui vai para a minha mão. Ótimo. Termina sem o primeiro round de Shadowrun Crossfire. nós não estamos muito bem, tá? Por quê? Porque Jack já tomou aqui um dano, tá? Igor tomou um dano. Gru tomou dois danos já, mas não tem mais ninguém na frente dele, menos pior, né? Não vai tomar danos agora. E o Fel tomou também dois danos, e ainda tem um cara lá dando ainda mais dois danos no próximo turno. Ok? Então, não estamos em bons lençóis, e no final do turno, nós vamos então, a primeira coisa que nós vamos fazer, vamos preparar já o segundo turno. Primeira volta uma carta para o mercado dele aqui. Vamos começar já o próximo turno, que é o seguinte, tá? O Fel, vai começar agora, e a primeira coisa que ele faz no início do turno do primeiro jogador é se livrar desta carta, tá? De evento, e essa carta vem para o descarte de evento. Você lembra que a gente falou sobre níveis de eventos ali? Ok. Para saber que nós precisarmos comprar obstáculos, nós vamos comprar o primeiro obstáculo, pelo menos um deles, que tem uma carta aqui, do Hardcore, tá? Porque nós já temos aqui uma carta de Crossfire aberta. Se nós tivéssemos, nos livrados nesse round, de todos esses obstáculos em nossa frente, nós só nos livramos de um. Nós só nos livramos de um. Se tivéssemos nos livrados de todos eles, esta carta aqui não iria para o descarte. Em vez disso, ela iria para baixo do deck de Crossfire e não contaria para o nosso juízo final, tá? Mas isso não aconteceu. Então ela veio para cá. E vamos comprar a próxima carta para o próximo nível, para o nosso próximo turno, tá? Into the Bridge. É uma carta infinita, ok? At the start of each turn, no início de cada jogador, tá? De cada turn, de cada jogador. Se o runner atual tiver o seu ponto de vida sete ou mais, ele toma um dano e deal one level damage to an obstáculo. Não, não é ruim, olha. Se ele tiver sete ou mais, tá? Ele então vai tomar um dano e dar um dano, um nível de dano no obstáculo, ok? É... Tudo bem. Mas acho que ninguém mais tem sete pontos de vida. Vamos ver depois como isso funciona. Este aqui, então, é o próximo Crossfire. E o Fel vai ter que encarar aqueles... Aquele cara lá ainda, tá? Vai conseguir passar da primeira cena. Ainda vão voltar depois, a segunda e a terceira. Mas eu espero vocês daqui a pouquinho para continuarmos a nossa aventura em Shadowrun Crossfire. Obrigado, galera. Até mais.